Você me deixa tonto, zonzo, quase como louco de encantamento Eu desanoiteço no seu todo de mulher No verde dos seus olhos de menina Eu olhar de querubina, faz o sol me esquentar E quando é noite a lua nina teresina Que desatina até o sol raiar Você me deixa tonto, zonzo, quase como louco de encantamento Eu desanoiteço no seu todo de mulher No verde dos seus olhos de menina Eu olhar de querubina, faz o sol me esquentar E quando é noite a lua nina teresina Que desatina até o sol raiar De manhã eu olho pra Timon E sinto o gosto bom do Panaíba Desaguai, então eu choro transbordantemente Que alegre enchente no meu coração São dois e os lindos como as águas claras Desse Panaíba que não volta mais Apenas olha a minha Teresina Como quem delira na beira do cais Apenas olha a minha Teresina Como quem delira na beira do cais Ai, troca, quem troca, destroca Minha Teresina, não troco jamais Ai, troca, quem troca, destroca Minha Teresina, não troco jamais Você me deixa tonto, zonzo Quase como louco de encantamento Eu desaneideço no seu todo de mulher Tu vejo nos seus olhos de menina Eu olhar de querubina Faz o sol me esquentar E quando é noite a rua Nina Teresina Me desatina até o sol raiar Você me deixa tonto, zonzo Quase como louco de encantamento Eu desaneideço no seu todo de mulher No verde dos seus olhos de menina Teu olhar de querubina Faz o sol me esquentar E quando é noite a lua Nina Teresina Que desatina até o sol raiar De manhã eu olho pra Timon E sinto o gosto bom do Parnaíba Desaguar Então eu choro transbordantemente Que alegre enchente no meu coração São dois rios lindos como as águas claras Desse Parnaíba que não volta mais Apenas olha minha Teresina Como quem delira na beira do cais Apenas olha minha Teresina Como quem delira na beira do cais Ai troca, quem troca, destroca Minha Teresina não troco jamais Ai troca, quem troca, destroca Minha Teresina não troco jamais Ai troca, quem troca, destroca Minha Teresina não troco jamais Ai troca, quem troca, destroca Minha Teresina não troco jamais Ai troca, quem troca, destroca Minha Teresina não troco jamais Ai troca, quem troca, destroca Minha Teresina não troco jamais E aí